A gente tem que fazer alguns sacrifícios na vida, ainda mais no futebol, que é a profissão que eu escolhi, que eu amo fazer. Enfim, eu acho que faz parte, lesões para qualquer atleta. Sabe que a partir do momento que a gente entra em campo, a gente corre os riscos e sabia que teria que pagar esse preço, de voltar antes, de me empenhar mais, de focar. A gente está passando fases, mas assim, tive uma expectativa boa. Passei por períodos difíceis, é muito complicado, principalmente aquele começo. E hoje me sinto bem nessa expectativa que falta muito menos tempo do que faltava, para a gente voltar a fazer o que a gente mais gosta. No começo a gente sentiu que poderia vir algo de especial para o Rio Vicente, por tudo que o clube passou. E acho importante a gente, cada camisa que eu visto, e acredito que meus colegas também procuram entender um pouco o que representa aquele escudo, aquela cidade. E eu, pelo menos metade, consegui contribuir dentro de campo, e a segunda metade eu tentei contribuir da melhor forma possível fora. E a gente também aprende a cada vez mais, também ficar feliz pelos colegas, também pelo que foi o ano do Gil Vicente. Vai ser um ano especial para mim, porque eu vou estar vestindo essa camiseta num ano em que vai ter muitas expectativas sobre o Gil. Acho que o Gil tem profissionais prontos para assumir uma época com um calendário cheio. Acho que a gente tem que levar por esse lado, pelo lado de desfrutar o momento que o clube está vivendo. nesse ano que tanto o Gil vai desfrutar e o Murilo também vai desfrutar muito, por todo esse período que ficou de fora. E espero me divertir mais ainda agora na minha volta e ajudar ainda melhor o Gil.